O que é o Santos? Eu aprendi muito, então aqui com certeza foi o melhor lugar que Deus poderia me colocar para me crescer, para me virar um grande jogador. Vamos abrir para perguntas. Tudo bem? Alásio reconheceu o seu futebol, sabendo do que você apresentou, até com a camisa do Santos, mas muita gente rotulou você como aquele jogador, até pela sua atividade de campo, como o Odílio colocou, um jogador sonolento dentro de campo em algumas oportunidades. Isso te incomoda de alguma forma, Felipe? Você sai do Santos incomodado por ter sido rotulado por alguns torcedores desta maneira, e talvez pretenda mudar isso que foi rotulado em você jogando lá na Itália, num clube grande? Ah, essa questão aí, cada um tem um estilo de jogo, né? E cada torcedor que tiver essa opinião, eu não posso falar. Retribuir todo o carinho que o pessoal da Alásio, o torcedor estão tendo comigo, e poder jogar o máximo que eu puder, jogar o melhor que eu puder. E como eu tentava jogar aqui, muitas vezes consegui, algumas vezes não, mas eu sempre me entreguei bastante, quando não dava para mim jogar na técnica, eu ia na raça, tanto que eu acompanhava o lateral até o fundo sempre, sempre, quando não conseguia jogar, atacando, procurava ajudar, defendendo. Então, creio que muitas pessoas viam isso, porque eu não me movimentava muito dentro de campo, né? Mas, às vezes, também era por essa questão de questão tática, questão que muitos não entendem, acham que eu era mais atacante, mas, na verdade, não. Você acha que a maneira como você era colocado para jogar te prejudicava, Felipe? Não jogando tão centralizado, jogando, às vezes, mais aberto, você acha que a questão tática te prejudicou isso tudo aqui no Santos? Não, como eu falei no começo, tudo que aconteceu aqui, eu creio que é para o meu crescimento, porque até mesmo na hora que eu fico marcando, isso pode me ajudar muito lá, porque o futebol lá é muito tático, então, tudo que eu passei, nada me prejudicou, eu posso afirmar isso, até porque eu consegui ajudar a equipe muito jogando aberto, e isso que o professor Muricy me pedia, e agradeço muito a ele, não só por me colocar para jogar, mas, até nas horas que ele foi um pouco duro comigo, eu sabia que eu tinha que melhorar mesmo, e só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. Você acusava o golpe quando recebia essa bronca pública aí do Muricy, e qual a tua referência no futebol italiano, um jogador que você mais admira? Eu sentia um pouco, lógico, ninguém gosta de ser cobrado, mas se você está vendo que você não está indo bem mesmo, na hora das horas que ele cobrou, na maioria das vezes que ele cobrou, eu realmente não estava indo bem, mas isso faz parte, e graças a Deus eu assimilei bem o que ele pediu, tanto que eu completei 110 jogos, se eu não tivesse feito o que ele pedia, eu não teria chegado a essa marca, mas graças a Deus, como eu falei, eu tenho a agradecer, e futebol italiano não tem como falar, porque tem muitos jogadores que você olha uma coisa boa, tira as coisas ruins, então me inspirar mais em mim, no que eu posso dar, e tentar ser o melhor lá. Felipe, em algum momento você chegou a ter uma conversa sozinho com o Muricy, aquela conversa de pé de ouvido ali, só você e ele, para ele passar para você, 105, 10, 15 mil pessoas no estádio ouvindo a cobrança, mas ele falando onde você podia melhorar, e queria saber também, se você já está visualizando, na próxima temporada, um Lásio e Nápoles, como é que vai ser o reencontro, você com o Rafael, agora como adversários? Para responder a primeira pergunta, nunca conversei, só eu e o Muricy em uma sala, sempre que ele conversava era antes do jogo, no treino tático, no treino em relação era mais profissional, mas sempre antes do jogo ele me dava força, pedia e falava o que eu poderia fazer, o que eu era capaz, que era só acreditar em mim, e isso me ajudou muito. Então, a relação mais era mais profissional com o professor Muricy, lógico que eu tenho um carinho muito grande por ele, só tenho a agradecer, como eu falei, e com certeza, quando surgiu a oportunidade do Rafa e eu e também, a gente ficou pensando que um dia a gente vai se encontrar dentro de campo, e vai ser difícil sair cara a cara com ele, ele é um grande goleiro, mas se eu tiver a oportunidade, não vou poder desperdiçar. Felipe, o Rafael comentou agora há pouco na entrevista que ele teve uma conversa com o técnico, com o próprio preparador de goleiros do Nápoles e tal, você também, nesses últimas semanas, antes de ir para lá, se não encontrar, tudo mais, você chegou a conversar também com o técnico do Lásio, da Lásio, os preparadores, com outros jogadores, você chegou a conversar, se informar do que te espera lá? Sim, sim, quando eles vieram me procurar para saber se eu tinha interesse em atuar lá, eles me falaram tudo, que todos gostavam de mim, que eles tinham um projeto para mim, e eu fui lá, cheguei a conhecer todo mundo, conheci os jogadores, conheci o treinador, então vai ser uma oportunidade maravilhosa. Felipe, você começou com o preparador, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Rafael, você chega como titular, vai brigar, você conhece o time, os principais adversários, no caso, no time, pela posição, como está isso, você pensou nisso na hora que aceitou o contrato, você já conheceu a cidade, você foi por lá, conheceu, o que você acha do time que você vai chegar? Qual a proposta que foi apresentada, o que você acha do time? O time campeão, foi campeão agora no último torneio que disputou, e como o Santos é um time campeão também, e sempre tive que brigar por posição aqui no Santos, e lá com certeza não vai ser diferente, e não sei se vou chegar a continuar, tanto que eu estou voltando de contusão agora, tem a pré-temporada, o que eu posso fazer é me preparar bem, me colocar à disposição, para poder ajudar, e com a confiança e com o carinho de todos, dar o meu melhor. Felipe, nós vamos também fazer duas perguntinhas da medida italiana, que mandaram para a gente, por favor. Cautio Mercato, pergunta a você, qual posição mais gosta de jogar? Como meia, pelas laterais, ou como se o atacante? Eu gosto de jogar, como eu sempre joguei, desde a base, sempre me dei bem, que é como meia mesmo, bem centralizado, mas aqui eu sempre joguei aberto, como meia aberto, e também é uma posição que eu gosto muito de jogar. O derby de Roma é mais do que uma única partida para eles, para os torcedores da Lazio. Como você sente sobre essa rivalidade entre Roma e Lazio, e haverá muita pressão? Você gosta desse tipo de jogo? É um jogo que todo jogador gosta e sonha em jogar, né? E a primeira coisa que me falaram quando surgiu a oportunidade é que tinha o derby, que tinha um jogo que valia muito pela história, pela rivalidade. Então, com certeza, é um jogo que eu sonho muito em poder participar e dar o meu melhor e fazer gol também. Ok, pessoal. Felipe, também queria agradecer a você, viu? A parceria que você teve aqui com a gente. a ajudar, nunca se furtou também. Outro jogador que nunca se furtou a responder qualquer coisa. Sempre tem veio do nosso lado. Obrigado. Obrigado.